alô você que está aqui no maranha games mais uma vez a epic games está vindo aí com um pacote de game grátis aí pra gente e o game os games da vez são o celeste e o inside vamos vamos entrar aí o celeste ensaio mostra que o game play do celeste aí o celeste concorreu aí o game do ano né ele foi bem interessante agora vamos dar uma olhada aqui no game pedro do inside inside aí achei interessante só de graça né como sempre falo de graça tem já só na testa não vale a pena também está imitando ali os zumbis show de bola então tem uma versão dele pra xbox com certeza roda em qualquer pc ó ela fica tranquilo só ir lá e pegar o seu vou mostrar pra você como pegar aqui minuto vamos aqui entramos aqui no game né primeiro tem que iniciar a sessão aqui ó se você não tem um cadastro você pode estar se cadastrando mas já está salvo aqui pronto maranha games ó já entrou na minha conta aqui ó tá vendo maranha games você tem que fazer uma conta também vamos aqui o primeiro celeste clicou obter tá vendo aqui o prestação preço 37 reais 99 38 clique em obter vou carregando pedido então fazer pedido ó muito obrigado foi aqui ó tá vendo para baixar o o laus aqui você pode voltar não já possui eu tá aqui possui já mudou ali e eu volto a punha isso aqui cadê clicou agora no outro já peguei esse aqui ó agora vou pegar o inside e eu contei conteúdo adulto recomendado somente para pessoas acima de 18 anos continuar já tem um acima de 18 anos vem aqui embaixo e obter ó 37 reais e pouco também o preço 37 99 fazer pedido pronto jogo na conta show de bola agora vou aqui na conta mostrar pra vocês aqui o histórico de pagamento olha só tá vendo que a gente pegar o 29 do 8 então 29 do 8 celeste também eu peguei esse aqui dia 22 olha o tanto de jogos que eu tenho o subnautica super meat boy e vai vai embora tost light limbo alan wake for orno entendeu tem jogos bons fica ligado aí que eu sempre vou estar postando vídeo desses jogos e eu vou deixar o link na descrição também tá pra você vir aqui e baixar tá pessoal era só isso aqui mesmo tá mostrando os jogos aí e pela força aí no canal se inscrever curtir compartilhar a gente agradece e valeu fui